E agora o caso do médico suspeito de crimes sexuais na cidade de Anápolis. A promotora de justiça, Camila Fernandes Mendonça, fez um apelo aos desembargadores que vão julgar a liberdade provisória concedida ao ginecologista Nicodemos Júnior, de 41 anos. Vamos acompanhar. A expectativa do Ministério Público daqui pra frente é que o tribunal analise rapidamente o pedido formulado pelo Ministério Público de restabelecimento da prisão preventiva do médico ginecologista e que também aprecie os fatos, em especial os relatos das mais de 50 vítimas com atenção e com a sensibilidade principalmente que o caso requer, já que estamos tratando aqui de crimes que envolvem grave violação aos direitos das mulheres, violação à liberdade sexual das mulheres e principalmente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A defesa de Nicodemos Júnior, o advogado Carlos Eduardo Gonçalves Martins, disse que o cliente não cometeu nenhum abuso e que agiu dentro dos procedimentos da medicina.